Há apenas 19 anos de idade, galera, com essa estrutura. Lança um duplo bíceps aí, parceiro. Daquele jeitão, bolado demais. Zica demais, velho. Você tá maluco. Olha o bíceps. É, galera, 19 anos de idade. Quando ele me falou, eu não acreditei, não. E as costas, como é que tá? É, rapaz. Aí sim, hein. Duplo bíceps. E pra quem fala que a galera só treina a parte superior e não tem perna, como é que tá aí as perninhas? Será que tem? Vamos ver, né? Vamos ver agora se tem ou não tem, né? Aí, rapaz. Bolado, hein, galera. Insano demais. Qual que é o seu nome? Ian. Qual que é a sua idade? Tô com 19 anos. Certeza mesmo? 19 anos de idade? 19 aninhas. Sua altura? Tô com 1,83 de altura agora. 1,83 de altura, peso atual? Tô acordando com 86 em jejum. Sete semanas aí do segundo campeonato. Vamos subir em Brasília, São Paulo. Tá representando a Goiânia aí, busca dos top 1. Bora pra cima. Caraca, pauleira demais, viu, velho? E é isso aí, galera. O segundo campeonato que ele vai competir. Como é que foi a experiência, parceiro? A sua primeira competição? Tranquilo, a gente foi lá. Foi pra buscar uma boa posição. A gente saiu de lá com o top 2. Saímos feliz. Trabalhamos no que tinha de ponto fraco pra fazer nesse último off. Martelamos bem, estamos confiantes. Vamos nesses dois campeonatos só em risco de top 1. E é isso. Vamos lá ver no que é que vai dar, né? Sete semaninhas aí pro campeonato. Bolado demais. Cara, pra quem quer competir, o que é que o cara precisa ter? Assim, tipo, o cara tem que querer mesmo, é um trem tranquilo, é caro, é barato a pessoa competir. Cara, caro é. Cara, não tem como. As competições hoje em dia realmente estão demandando muito do orçamento do atleta aí. Mas assim, o cara que quer mesmo, ele vai se virar, vai dar um jeito, vai dar um jeito de estar arcando com os gastos aí. Tanto da dieta quanto do campeonato. É um esporte que realmente você tem que querer muito, porque fisiculturismo não é um dos esportes mais baratos de se manter. Mas quem quer, dá um jeito sim, tem como sim. É, tem que querer, né parceiro? Tem que querer muito, com certeza. Pra qualquer um, é bolar demais. E é isso aí galera, eu vou estar deixando o Instagram dele aí na descrição. Fiz um treino junto com ele, treino de ombro, bíceps e por aí. Vai tríceps também, né? Bíceps também. Então, aí ó, peitoral melhorado. Daquele jeitão, boladíssimo. Então galera, vai acompanhando o vídeo aí, zica demais. E é nóis, só bora. 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 o treino, daquele jeitão zica demais olha o shape bolado, aquele modelão e a academia aí, bolada né? o Stronger Fitness não tem jeito 0-1 de boa, galera, tá? não tem jeito esse equipamento aqui é diferenciado, galera top demais, é isso aí finalizamos o treino, fizemos ombro, bíceps e tríceps, então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, zica demais também treinei junto, fiz uma pegada um pouco diferente, ele tava trabalhando com mais tempo de descanso, com mais carga então pra mim foi um treino diferente e é isso aí né parceiro top demais, valeu, tamo junto valeu demais, isso aí galera, parece ter nova oportunidade, eu vou tá vindo aqui galera gravar pra vocês, e vai acompanhando o nosso trabalho aí galera, o Salzão tá pegando entendeu, academia aqui, vocês que querem vir conhecer a academia academia Strong Fitness tá aí galera, bolado demais, ali tem um contato vocês entrarem em contato, mandar mensagem, aqui galera entendeu, e é isso aí só entrar em contato sucesso demais e é nóis galera, até a próxima, partiu